Patrícia Abravanel está com a família em Natal, no Rio Grande do Norte. Neste domingo, 11, a apresentadora posou de biquíni ao lado do marido, o ministro das comunicações Fábio Faria, e dos três filhos, Pedro, de seis anos, Jane, de dois e senor de apenas um ano de idade, que já impressiona pela semelhança com a mamãe famosa. Domingando com o meu quinteto, exclamou a artista, sendo corrigida por uma seguidora. Quarteto, consertou a fã, e alguns internautas passaram a questionar se foi apenas um equívoco. Deve tá vindo mais um por aqui e só pode, imaginou uma seguidora. Ela está inclusa, no quinteto, afirmou outra. Corpo de Patrícia Abravanel agitou a web. Para curtir o dia de sol, Patrícia Abravanel apostou em um biquíni de crochê, uma trend do último verão, mas que continua em alta entre as fashionistas. E além da beleza da peça, o que acabou roubando a cena na web foi o corpo da filha número 4 de Silvio Santos. Gente e esse shape maravilhoso com três filhos? Eu que lute, elogiou uma fã. Senhor Deus! Gostaria de saber como é que fica com essa barriga depois de três filhos? Questionou outra. E essa barriga chapada? Comentou mais uma internauta. O que é que fica com essa barriga?